O que eu avalio, eu não quero nem entrar no mérito de que partida ele foi, eu acho que o importante é a simbologia do ato. Eu acho que o prefeito, atual prefeito, ele é uma pessoa que tem, vamos dizer assim, não tem consideração nem valoriza ou pessoas ou partidos, é um projeto dele, é um projeto familiar e de amigos próximos e vale tudo, absolutamente para mim vale tudo. É uma coisa muito clara isso, se você observar, todas as pessoas que contribuíram dentro ou fora do partido para que ele chegasse a essa prefeitura, ele efetivamente desconsiderou e desqualificou, ou escanteando ou não cumprindo combinações de construção de política que aconteceu, aconteceu até porque quando o Luciano Agra apoiou Luciano Cartacho, e efetivamente o que é que ele tem feito? Ele tem tirado as placas e botado a placa nova como se fosse a descoberta da poupa. E o outro projeto que o Luciano deixou praticamente pronto, que é a hemodiálise, que está aqui no hospital, nas dependências do hospital Santos Isabel, está fechado, está fechado até agora, não inaugurou. E você tem uma desqualificação muito grande de equipe para conduzir. Minha filha, ninguém dá o que não tem, porque aí pega o projeto, você faz as inaugurações, agora a qualidade do que é prestado é um desastre, hoje a saúde falta de pirona, não é? Então, vamos combinar que a gente voltou isso para o ano de 2005, quando se assumiu aquela prefeitura. Então, realmente é muito triste ver isso, e é triste ver mais ainda um marketing, você tem uma gestão de marketing, de jogo, de meias palavras, para não criar determinado atrito, mas com o conteúdo questionado. Qual é o projeto efetivamente pela cidade? Porque o que é que ele vem fazendo? Reforma de praça? Isso já tinha a questão dos avanços, a questão da saúde, você tinha do ponto de vista da estrutura que ele manteve, do ponto de vista de qualidade da atenção, é verdadeiramente desastrosa a situação que está hoje a saúde de uma pessoa. Então, as creches, mas tudo dinheiro do governo federal, qual é o investimento efetivo com o dinheiro da prefeitura em João Pessoa? Eu não sei. Hoje, no trânsito, que é um problema seríssimo, que a gente tem, que é o trânsito de João Pessoa, a mobilidade urbana, o único projeto que ainda está em efetivação é o que o Luciano deixou, que foi o Newton que preparou, porque hoje quem está à frente da mobilidade não tem a menor noção do que está fazendo ali, a menor noção do que está fazendo ali. O que você tem ainda é um plano que foi deixado do período de Luciano Agra, né? Deve ter alguns ajustezinhos e tal para tal, mas é isso que tem. Como oportunista, ele precisava divulgar o irmão no âmbito do Estado. Então, ele barganhou essa candidatura do irmão no âmbito estadual. E aí, hoje, está vendo os petistas reclamar que Ricardo Coutinho não cumpre acordo? Ora, mas está... Ih, e Cartacho pode fazer isso? Qual a cor de Cartacho? Se ele deu esse apoio, ao meu ver, Ricardo Coutinho cumpriu. Botou as mãos dele no cenário estadual. Ele definestrou todo mundo, né? E o anísio, o que é que... a mágoa, né? Que eu até entendo, é ter usado com um discurso físico de que houve, vamos dizer assim, que o PT está desgastado, tem tal... Ora, mas ele era amigo de Disseu. Ele defendia Lula e Dilma, né? Mais recentemente, não defendia mais porque, como oportunista como ele é, ele não ia porque Dilma está, de certa forma, com a popularidade taxa. Mas ele fazia todo o discurso. Isso aí agora quer se afastar do PT porque o PT está... Era para ele defender, que é um partido que toda vida... Ele só é por conta do partido que ajudou a ele. Na ação, apesar desses projetos todos que você vê aí falando, vamos inaugurar isso aqui... No final, você percebe que isso era uma coisa que já estava estruturado para acontecer. Independente dele, independente dele mesmo, não temos nada. Temos uma má qualidade e uma equipe, infelizmente, fraca para conduzir uma cidade. João Pessoa foi protagonista. Hoje, João Pessoa é, pelo menos na saúde, considerada uma vergonha. Tchau.